BROCA! Acabou com os coisas. Vou ter que fazer arroz mesmo. Bom dia gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar só um pouquinho da minha rotina. Como eu moro só, eu tenho que fazer comida, trabalho, almoço. Porque eu moro só não, então tenho que saber me virar. Aliás, sempre eu quis fazer isso. Sempre eu quis morar só, ter responsabilidade, entendeu? E atualmente eu moro só, vai fazer dois anos. Ah, vai fazer dois anos que eu moro só. Então se levei um pouquinho da minha rotina para fazer almoço. Primeiro eu vou organizar essas coisas aqui. E aí... ... Vamos lá. 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 Ah, gente. Espera aí. Terminou ainda não. Siga no Instagram, viu? Facebook e Instagram até aqui embaixo, ó. Facebook também. E não deixe de comentar, de curtir ou compartilhar e se inscrever no canal, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.